Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vila Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo, começando mais esta manhã Desse jeito aí, ó Novamente com esta imagem Estamos na Itália Seguindo viagem aqui na autoestrada de Soler A1 Sentido Nápoles Então seja muito bem-vindo E vamos dar continuidade a nossa viagem Bora lá Começa a partir de agora Mais um vídeo no Vila Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários Compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem Estamos com uma temperatura em torno aí dos 6 graus E nas proximidades de San Pietro Estamos próximos à cidade de San Pietro Olha só o fundo aí desta imagem As montanhas São as mesmas montanhas que eu mostrei no vídeo anterior E no inverno isso aí fica tudo branco A noite parece um monstro Monstro do gelo Tá curtindo aí esse estradão Sei aí que tem a Essa moçada aí que gosta de Se sentir no volante, né? Então a câmera está posicionada bem no rumo do meu volante Então a visão que você está tendo é a mesma que eu tenho Na mesma posição do volante Então você Só falta você arrumar um volante E colocar o cinto aí no seu sofá Você se encontra no volante Você se encontra no volante do gigante comigo Bora Aqui não temos tempo a perder Essa madrugada foi gelada, cara Eu vou dizer que foi gelada Agora pela manhã está marcando 6 graus Então quer dizer que Madrugada Provavelmente chegou aí a Alguns negativos Porque A calefação estava ligada No máximo Então não dá para perceber, né? A intensidade do frio Com a calefação ligada Mas Se agora está fazendo 6 graus Provavelmente a madrugada foi negativa E aí, meu amigo Tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Já deixou o seu e-mail aí Na lista de e-mails do Vida Imigrante? Não deixou? Não sabe por que deixar? Vou te explicar É o seguinte Eu criei aí um link Que está logo na descrição do vídeo Logo abaixo Você vai acessar esse link E nele você vai deixar o seu nome E seu e-mail de contato Para quê? Para você participar aí dos Vários sorteios que eu farei Em breve aqui no canal Por que esses sorteios? É uma forma que eu encontrei de Retribuir a vocês Que estão sempre me acompanhando Aqui no canal Sempre me dando forças aí Com Com apoio Com comentários Divulgando aí o canal Para os amigos É uma forma que eu encontrei de Devolver aí esse carinho A alguns de vocês Claro que não tem como ser os 30 mil O canal está pequeno ainda Mas já tem os 30 mil inscritos Então não tem como eu Mandar um brinde para cada um Então eu vou fazer os sorteios De vários brindes Serão vários Camisetas, bonés, chaveiros Canecas e tudo mais Personalizado aqui do Vida Imigrante Para você Então o sorteio será feito Somente para quem Tiver deixado lá O nome e o e-mail Porque senão seria injusto Porque desses 30 mil Não são os 30 mil Que fazem comentários Que dão likes Que divulgam o canal Então Se você deixou o seu e-mail Lá é porque você está ativo No canal Você está sempre participando Comigo Então Este é o motivo Para que você deixe lá O seu e-mail de contato É só acessar logo abaixo Na descrição do vídeo E deixe seu nome E seu e-mail Tá certo? Vire à direita Para a via Rafael Testor Estamos a 4 quilômetros Velocidade 30 quilômetros por hora Vire à direita Para a via nacional Vamos ver se teremos Surpresos na descarga Daqui a 2 quilômetros e meio Vire à direita Para a via Geovane GXI Dizem que é um lugar apertado Uma subida Vire à direita Cheia de radares Cheia de radares Cheia de radares Como é uma área residencial E eu nunca tive aqui Você fica meio apreensivo Porque você não sabe o que te espera pela frente Jogar apertado Carro demais na pista Olha só Se nada entra na sua frente Não quer nem saber Você que se vira para parar Olha só Vamos lá. Aqui estamos na cidade de Torre del Greco. Torre del Greco. E esta via se chama Via Giovanni XXIII. Torre del Greco. Torre del Greco. Torre del Greco. Torre del Greco. Vire à direita para a Via Giovanni XXI. Caramba, viu? Chega a 600 metros até ao fim da estrada. É seguir, vire à esquerda. O pessoal aqui geralmente se preocupa em fazer a empresa, mas não se preocupam com a parte logística. Entrada para caminhões, espaço, eles não se preocupam com a questão, você que se vira. Vire à esquerda para a Via Giovanni XXI. Vire à esquerda para a Via Giovanni XXI. A Via Giovanni XXI. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver o que nos espera por aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.